Liderança positiva e esperança é o tema do nosso Dicas de Vitória de hoje. Esperança é uma das quatro capacidades do SciCap apresentado no programa anterior. O capital psicológico, que é um estado psicológico positivo de desenvolvimento, pode ser entendido pelo acrônimo HERO ou HEROI. H de esperança, E de eficácia, R de resiliência e O de otimismo. Hoje eu gostaria de abordar o primeiro pilar fundamental, que é a esperança. O SciCap vem sendo estudado fortemente por Caroline Youssef e Fred Lutens. Eles fizeram um trabalho muito interessante. Eles atuaram em uma empresa de manufatura de software de alta tecnologia e aplicaram uma microintervenção. Uma microintervenção com gerentes da engenharia. E pegaram um outro grupo, um grupo de controle, com gerentes que não receberam essa microintervenção. E sabe o que aconteceu? O SciCap, que foi medido antes e depois, aumentou consideravelmente. E a performance desses gerentes foi muito superior aos gerentes do grupo de controle. E mais, eles mediram o ROE, Retorno Sobre Investimento. Quanto que a empresa gastou com os coaches, com os profissionais, com o tempo que as pessoas usaram para aprender essa microintervenção? De uma hora e meia. E sabe qual foi o ROE? 270%. Bom, achou interessante? Se você quiser aumentar os resultados da sua carreira, do seu time, da liderança e do seu negócio, você tem que se transformar num líder positivo e ser um mestre em liderança positiva. E mais, você pode usar a ajuda da ciência. Bom, quer aprender um pouco mais? Vamos lá. Esperança, que é a primeira capacidade do SciCap, está sendo muito estudada por Charles Snyder. E esperança, para alguns, é considerada uma emoção. Mas Charles Snyder nos explica que não é apenas uma emoção, é um estado motivacional. E ele só acontece quando a gente tem a interação de dois processos cognitivos. Quais são eles? O Passway Thinking e o Agency Thinking. Só quando a gente tem esses dois processos cognitivos acontecendo, é que a gente sente esse estado motivacional. Vamos entender isso um pouquinho melhor. O que é o Passway Thinking? É essa nossa capacidade de definir metas e de traçar planos, rotas e caminhos. E o Agency Thinking, o que é? É a nossa capacidade de colocar energia para entrar em ação nesses caminhos pré-desenvolvidos. A soma desses dois processos cognitivos geram esse estado motivacional encontrado em pessoas com alto nível de realização. Parece fácil, né? Mas não é. Pessoas com baixo índice de esperança não realizam muito, desistem facilmente, não conseguem superar adversidades. Já pessoas com alto índice de esperança realizam muito mais, superam adversidades, lidam com as dificuldades de uma forma muito mais fácil. E por quê? Não porque elas têm apenas metas, porque elas têm várias metas, plano A, B e C. E não porque elas apenas entram em ação, mas porque elas entram em ação consistentemente até alcançar as suas metas. Bom, esse assunto, eu costumo dizer que ele é um assunto contemporâneo, fundamental para o seu sucesso. Se você gostou, curta esse vídeo, encaminhe para as pessoas que você quer que tenha sucesso. Minha intenção nesse programa é apresentar para você dicas, melhores práticas, estratégias, para você obter melhores resultados na sua carreira, com o seu time na liderança ou no negócio. Vou deixar aqui algumas dicas de coaching no final. Primeiro, qual que é o seu nível de esperança? De 0 a 10, qual é o seu nível de esperança? Se você acha que ele é elevado, vamos checar se é verdade. Você tem objetivos claros e ousados? Se sim, você tem caminhos para chegar até ele? E se sim, você entra em ação consistentemente até alcançar esses objetivos? Mais importante do que isso, e o seu time? Qual é o nível de esperança do seu time? Eles são capazes de definir objetivos, definir rotas e entrar em ação? Bom, se você ficou interessado, se você ficou interessado e quer desenvolver cada um desses elementos, um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Obrigado. 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 Obrigado.